Programa Corpo em Movimento, um oferecimento Body Plus e Union Estúdio Personal. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas a mais uma aula aqui com as Adriana. Hoje a nossa aula está imperdível, será uma aula em dupla. Mas o que vocês acham que é só nós duas? Hoje não. Não, hoje nós temos uma surpresa para vocês. Lembra que a gente falou que ia ter muitas surpresas? Muitas surpresas. Hoje vai ter uma participação especial de uma pessoa sensacional, nossa querida amiga Neto Merck. Olha que animação. Então você é um sem trio, né? Hoje vai ter um trio. Sim, 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 exatamente. Hoje a aula vai ser em trio. O Ney, quer falar um pouquinho do seu blog, a gente tem um blog? Ela vai explicar para vocês. Ótimo. Então vamos lá, gente. Eu sou a Neto Merck, mais famosa como boneca de luxo, né? Sim. Eu tenho o site que é o blog Boneca de Luxo, mas gente, o site não dá mais nada. A gente vende pelo Instagram. Neandermine Tomer. Segue lá, porque lá a gente fala sobre saúde, beleza, alimentação, nutrição. E ó, a gente fala essas maravilhas aqui, que são as atrizes que fazem a diferença na nossa vida. Na minha, na sua. Então, sigam. Tão junto, né gente? Exatamente. A Ney, na verdade, ela traz informação para vocês. Então, assim, tudo que vocês tiverem dúvida, de novidade, do atual, entra. Entra no blog da Ney, vocês vão ver como são coisas fantásticas. No Insta. Se quiser, me entra também, com essa uma palhaça. E hoje ela está sendo nossa convidada para fazer o desafio com as Adrianas, né? Nessa aula sensacional que nós montamos para vocês. A aula de hoje vai ser em dupla. Ótimo. Onde uma de nós estaremos explicando e a outra vai estar fazendo exercício e a Ney vai estar suando com vocês. Quero ver se vocês vão conseguir nos acompanhar nessa aula. E vocês vão saber, gente. Hoje, ela vai dar aula para a gente. Ai, 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 ai. Ela vai se vingar por vocês aí. Exatamente. Então, vamos lá. Vamos arrastar o sofá. Não é preguiça para não treinar. Isso mesmo. Tá bom? A aula hoje foi feita com muito carinho e nós vamos alcançar o seu objetivo. Tá bom? Vamos lá? Vamos começar, então? Então, nosso primeiro exercício. A gente vai fazer um afundo e a outra pessoa da dupla vai fazer uma corrida estacionária. Uma corrida portada. Vamos lá? Drin, vai explicar o que eu vou colocar aqui? Vai, vai lá. E você vai fazer também, então, a corrida. Vai lá. Um afundo, Drin. Uma perna na frente, a outra atrás, ó. Pontinha do pé aqui atrás, ó. Você vai correr e vai ter que ir exatamente. Isso, né? Isso, né? Ó, se você quiser ajudar com o braço, né? Vai lá. Isso. Bate. Ó, o joelho tem que bater na mão dela, tá vendo? Força aí. Força, 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 força. Desce. Trocou a perna? Respira. Respira. Isso, muito bem. Vai lá. Outra perna. Desce bem aqui no afundo, ó. A outra dupla. Isso. Força, força, força. Respira. Não esquece da respiração. É muito importante respirar. Vai lá. Prende bem esse abdômen. Aí. As duas precisam estar com o abdômen bem contraído. Ela vai trocar a perna. Troca lá. Vai lá, né? Vem pra cá. Vai lá ao fundo. A Drin vai correr. Deixa eu ver. Isso. Deixa eu ver. Ok. Desce lá, né? Desce essa perna de trás, ó. Desce a perna de joelho. Coça do joelho e botando no chão. Isso. Mantém. Prende esse abdômen. Vai lá, Drin. Ó o bracinho, Drin. Isso. Posso sair o joelho na mão dela. Força, força, força. 10. Vai trocar lá. Troca a perninha. Troca a perninha. Você tem que comprar. Dorm. Não vamos lá no meu joelho? Mais duas. Desce mais o joelho, né? Vai. Desce o joelho de trás. Que força, Drin. Vai, Drin. Força. Ela tá assim lá. Ela vai subir na mão. Ela vai subir na mão. Ela quer que agibar. Quer agibar tudo. Vai lá, Drin. Tudo bem, minha amiga. Mas você é aí? Eu fiz a fundo. Não vai. Agora você é corrigido. Corrigido. Vai. Tudo bem, pessoal? Olha, continuando essa segunda série do nosso primeiro exercício. Com a nossa participação especial com a Nê Tomé. Eu vou. Onde elas estão fazendo um exercício de cardio. Uma tá correndo, outra tá mantendo em insometria ou afundo. Olha que exercício sensacional. Respira fundo. São 10 segundos. Ótimo. E agora? E agora? Agora? Nós. Agora é nós. E a Nê vai ficar olhando a gente. Ó, gente. Quem tá cansado? Olha lá. Não vai fazer a fundo. Agora é. Eu vou na corrida. A corridinha, o joelho tem que encostar e eu não abri, certo? Isso aí, né? Vamos lá, gente. Respira. Isso aí. Fecha na outra. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Claro. Claro, assim. Mesmo estirando fundo. Mas a gente pode mais. Gente, a gente cansa um pouco. Mas o mais importante é vocês seguirem o seu ritmo, o seu tempo. Se precisar um pouquinho mais de descanso, respira fundo. Espere essa frequência cardíaca baixar. Toma um golinho de água e dá andamento no segundo exercício. Tudo bem até agora? Tudo bem, né? Tudo bem, Nê? Bem, Nê? Ótimo. Então vamos lá. Prancha com a mão no chão e vamos saltar sobre a dopa. Isso. Você começa agora, Adriana? Vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá. Na frente, você salta, Adriana? Vamos lá. Vou fazer aqui. Meninas e meninos, cuidado com esse exercício. É um exercício com uma complexidade um pouquinho mais, né? Pode ir? Pode, ó. Você vai saltar sobre a dopa. Então vai ser com cuidado. Isso. O que eu posso fazer? Você também me ajudar. Isso. Ao saltar, você pode segurar. Tudo bem? Ou segurando um bastão, ou segurando em alguma coisa para vocês manifestarem. O equilíbrio. O equilíbrio. Ótimo. Ou uma parede também, né? Uma parede. Pode segurando bastão. Se tiver mais amigos, segurando um amigo, como eu vim ajudá-los. Isso mesmo. Para não ter a segurança, tá bom? Ou quem estiver lá embaixo vai estar fazendo a prancha em isometria. E em cima vai estar ativando o cardio. Então, na verdade, nós saltamos sobre um obstáculo. O obstáculo vai ser o amigo. Tudo bem? Isso, querido. Tudo bom? Opa. Aê. Tá? Nós vamos fazer dez repetições. Em três séries, dez repetições nesse segundo bloco de exercício, tá bom? Respira fundo. Tudo bem, filha? Tudo ótimo. Eu vou fazer dez repetições. Dries, se quiser segurar. Eu vou segurar. Isso, eu vou manter aqui a prancha. Lembra de prender bem seu abdômen. Vai lá, cuidar. Uh, não deixa. Os meus quadros ficarem muito. Sobe um pouquinho, Dries. Isso, para ajudar na lombar, que bom? Prenda seu abdômen. Cinco, mais anel. Isso, sete, oito, nove. Aê. E nesse cachorro respirar. Muito importante respirar. Muito bom. Muito bom, Dries. Adria agora. Agora vocês durante novamente. Ah, foi? Ah, eu já achei essa bola. Ela já estava querendo acabar com as duas. Mas ainda não. Vou descer mais um número. E solta. Vai lá, Dries. Saltou. Saltou. Prende bem esse abdômen. Quando descer, flexiona esse joelho, para não fazer muito impacto no joelho aí. Vai lá. Força, Dries. Levanta sua perna. Vai. Não pode bater na miga, hein? Vai lá. Vai bater na miga. Olha. Amiga, para faltar seus joelhos. Gente, o movimento de saltar em cima, ele é mais pausado, tá? Porque o obstáculo embaixo, pode ser que é uma pessoa um pouquinho mais alta. Então, fica mais difícil. Então, faça um pausado. Saltou, pausou. Ganhou força. Saltou, pausou. Tudo bem? Segura na miga, para ter sempre segurança. Posso fazer uma pergunta? Pode ser uma pergunta, Dries. Não tenho amiga para fazer. Posso pôr com o obstáculo? Lógico, lógico. Você tem? A uma em dupla, mas eu não tenho amigo. O que eu faço? Obstáculo. Puff. É, transeiro. Carcadeira. Carcadeira, caixote, banquinho, tudo. Excelente pergunta. Exatamente. Gente, olha, então, não tenho amigo, não tenho dupla, não use esses produtos. Quero fazer sozinho. Pode. Pode. O importante é se movimentar. Sempre dá para adaptar. E agora, quem é? Nós duas vamos. Agora, gente, é o mais bonito da gente ver, né? Que são as duas. A Adri está em plancha, a outra Adri está fazendo como se chama, Adri? O salto? O salto. Pode ser lindo a gente fazer? Fala a verdade, não dá para a gente fazer assim? Prometo que no próximo eu vou contar melhor, né? Uh, aí. Aí, aí. Vai lá. Arrasa aí o salto. Tudo bem, pessoal, até agora. Então, olha só, nós estamos aí ótimos, né? Então, ó, caixote, parede, o que tiver em casa você dá para fazer, né, meninas? O mais importante é você movimentar, aí, sair dessa zona de conforto e gastar energia. Conforto é a gente ter salto de energia. Exatamente. Eu vou tomar um golinho de fogo. Já vou tentar com você. Eu vou. Vai lá. Isso. Vou deixar ela tomando água. A gente acabou, encerrou o nosso segundo exercício, que a gente fez revezando, né? Foi em dupla. E agora, a gente vai para o terceiro exercício, que será o agachamento isométrico. Continua com as mãos na frente e a amiga vai fazer uma prancha tocando na mão da amiga que está fazendo o agachamento. Aí, vamos agachamento da amiga que não termina a fazer. Vamos à parede. À parede. Vai fazer na parede e voltar. Na parede e voltar. Vou te mostrar a cor. Vai na frente. Então, vamos agachamento. Então, depois do seu agachamento, a gente vai fazer a prancha. Isso. E você vai fazer a manchinha. Prancha com a mão no chão, ó. Drivenha mais para frente um pouquinho. Dá mais para frente. Deram, né? Todo mundo inteiro. Muito bem. Ótimo. Não, bate a mãozinha daí, né? Agacha, né? Segura. Aí. Faz a mãozinha. Isso. Ó, o volume, ó. Bem para trás. Isso. Aqui, ó, na prancha, tenta não girar muito o quadril. Isso. Dri, olha para baixo. Tenta não olhar na mão. Isso. Muito bem. Agora, toca aí. A Dri vai fazer o agachamento e a Ney vai fazer a prancha. Deixa eu ver se não vai cortar o prazinho da Ney. Bem mais para frente, Ney. Tem um pouquinho mais. Ótimo. Isso. Perfeito. Aí, baixa o bumbum e vai bater. Vai lá. Dri, estende a mão. Um, dois, três, força. Quatro. Prende esse abdômen. Cinco. Fecha as costelas aí. Vai. Seis. Sete. Força. Oito. Oito. Nove. Aêêêêê. Conseguiu. Que negativo. Conseguiu fundo. Tudo bem? Perfeito. A Ney também está se recuperando um pouquinho. Tenho certeza que você também está se recuperando. Então, respira fundo. Espera a frequência baixar. Se necessário, o que nós podemos fazer? Fazemos uma outra repetição agora. A Ney dá uma respirada. Vai. Vamos lá. Ele é feito. Melhor. Melhor. Vamos lá. Eu falo com os olhos. Eu chamo aqui com essa prancha de novo. Vamos lá. Vamos lá. Segunda série, hein? Não tem a minha? Tem parede em casa, hein, gente? Vai lá. Um. Dois. Força. Três. Quatro. Vai, três. Cinco. Prenda esse abdômen. E se não tem esse estímulo de força, grava, gente. Vocês estão falando força, agora ela vai. E morre. É verdade? Sim. Vai, gente. Porque às vezes já você não tem o estímulo para falar. Grava. Sim. Agora eu vou. Ela já quer bater palminha com a atriz, gente. Assim não dá. Olha que lindo, gente. Força. Aí. Tudo bem. Tá fácil, gente. Terceira série. Respira fundo. Agora você com a nele, querida? Sim. Você tá aqui na primeira? Então vamos lá. Pessoal, toma cuidado sempre com a postura. Mantendo sempre uma contração abdominal, a postura. Se alimente antes de fazer o exercício. Tudo bem? E faça ele sempre com a orientação aqui com as Adrianas que nós vamos estar dando sempre as dicas. Tá bom? Isso. Respira fundo. Cuidado para não mexer tanto o quadril. Isso, né? Trava bem. Trava bem. A Adri, agacha um pouquinho mais o quadril. Força. Desce bem no agachamento. Aê. Eu cago agora. Respira fundo. Acabar. Agora você vai para o agachamento, né? Ótimo. Vamos lá. Bem bonito, Adri. Custa. Respira fundo, Fos. Nós estamos terminando o nosso terceiro bloco desse exercício em dupla hoje. Vocês estão gostando? Aê. Está muito boa essa aula hoje, hein? Respira fundo. Respira fundo. Diminui essa frequência. E aí, tranquilos? Essa aula, ela tá intensa. Tá? Mas vá no seu limite. Não basta. Não é como a gente já não quer visitar. Vamos falar pra eles, porque eu já tenho um condicionamento por isso que vocês estão me dando. Vamos lá. Sim. Sim, a gente vai praticar atividade física. Ela já fazia atividade física, assim, independente, corrida, caminhada, fortalecimento. Então, a gente sabe que ela está apta pra essa aula. Mas você que está iniciando, vai com cuidado. Isso é importante. Por exemplo, você pode fazer duas séries ao invés de fazer três séries. Exato. Nessa aula que a gente tem que fazer. Você pode começar com uma série. De cada exercício. E vai pro próximo exercício. Exatamente. Mas comece. Isso. Comece. Na área da situação da de conforto. Porque, assim, todo dia nós precisamos comer, tomar banho, se cuidar. Por que não fazer exercício? Tem que fazer parte da sua rotina. Não, exatamente. Exatamente. O exercício, ele faz bem pra quê? Né? Né, você está se sentindo bem fisicamente, mas é sua mente. Melhor ainda. Melhor ainda. Eu acho que atividade física é a melhor terapia que existe. Sim. Tá vendo. Ela tem que fazer parte da sua rotina. Coloca ali, a gente já falou uma vez. Coloca na sua agenda. Meu horário. Horário de praticar atividade física. Ah, eu tenho um horário pra trabalhar, mas tudo bem, pra você se cuidar. Sem dúvida. O horário somos nós que fazemos. Exatamente. A gente não tem 15 minutos pra comer uma porcaria pra gente estar de vontade? Por que a gente não tem 15 minutos pra praticar uma atividade física? Olha a mãozinha na boca. Né? É verdade? Porque não é só aqui não, gente. É verdade. Isso. Então, o nosso trabalho não é só corpo, é corpo e mente. É você estar equilibrado com você. A tua saúde, o teu desempenho físico e o seu desempenho mental. Tá bom? Vamos lá? Quarto bloco, ó. A gente tá enrolando aqui pra você descansar aí na sua casa. Pode descansar. Tá vendo? Tá vendo? Vamos lá. Então, nós vamos para o quarto bloco. Que será? O agachamento lateral com o abdominal completo. A gente vai falar, se você não conseguir fazer o completo, você faz o curtinho. A gente vai mostrar pra vocês. E se não tem amiga, põe o mesmo obstáculo. E vai lá na parede, põe a cadeira na frente, eu coloco o puff na frente, mas não deixe de fazer. Nem aquele abdominal que você vai alcançar as mãozinhas, tá bom? Nós vamos fazer cinco de cada lado. Vamos nessa deitão? Vamos lá. Vamos só posicionar, pra gente tá bom aqui. Isso. Aí, certinho. Pode deitar, né? Nós vamos começar com o abdominal. Então, lembre-se de prender bem o seu abdômen, fechar as suas costelas. Isso. Eu vou ficar... Isso. É lateral, tá bom? Ó, o agachamento é lateral. Isso. Eu vou tentar me aproximar um pouco mais. Isso. Fica mais pertinho. O pé no chão, né? Isso. Pode ir. Pode. Vai lá. Começou. Vai. Subiu. Ó, desce na lateral e toca amiga. A gente vai fazer só um lado, tá bom? Vai lá. Subiu. Sim. Do outro lado agora. A gente fez cinco de um lado. Vamos fazer mais cinco do outro lado. Três. Força. Quatro. Ó, joga esse bumbum pra trás. Cinco. Aê. Não. Agora você ajuda a mim e a me dançar. Só de trabalho em equipe aqui hoje. Exatamente. Vai lá, Três. E abdominal, a gente não pode colocar no pescoço. Porque a gente tem que trabalhar no abdômen. De jeito nenhum. Isso. A força é no abdômen quando você sobe. Não é no pescoço. Vai lá, Nê. Vai descer lateral. Vai mais pertinho. Desce e volta. Desce. Joga o bumbum lá pra trás, Nê. Isso. Quatro. Cinco. Troca o lado. Vai. Um. Volta. Dois. Volta. Três. Quatro. Cinco. Se você não consegue subir tudo isso, que a gente subiu, suba menos. Aí a sua amiga vai mais próximo de você. Fica mais próximo da sua perna. Ou a sua amiga pode até pisar no seu pé. Né? Pra ficar. Que dica bacana. Pra ajudar você a subir. Exatamente. Gostei disso. Quer descansar? Toma. Então, vamos lá. Vamos lá. Vai lá, mais uma. Ah, mas você tem que tentar, Nê. Você acabou de fazer em tempo. Ah, verdade. Então, pessoal. Vocês ligam o teu abdominal agora. Eu acho que a gente fez em dupla. Ó, por exemplo, eu tô pisando o pé dela aqui, ó. Eu tô pisando o pé dela aqui, ó. Mas uma pisada de leve, não é uma pisada forte. Isso. O movimento mais importante é vocês trazerem o abdominal, fazerem o abdominal e fazer um agachamento. Se não dá pra fazer em dupla, tem que trocar, ó. Aos todos, tá bom? Vamos lá. Trocou o pé. Trocou o pé. Ó, pisou. Olha lá o detalhe do pé. Isso. Inspira, solta. Olha que bacana como elas estão coordenadas. Além de trazer o benefício, trazendo a coordenação motora. Olha que bacana. E a visada. E a visada, esse calor, né, que faz falta, gente. Você precisa desse abraço. Vamos lá? Respira. Um e um. Dois. São cinco repetições para cada lado, contraindo bem o abdômen, descendo bem o quadril. Quem sai em cima e embaixo, fazendo um movimento. Cuidado para não sentir dor na cervical. Usem o abdominal para subir. Muita gente vai fazer isso. Nós estamos para a terceira série desse quarto vlog. Então, vamos lá, gente. Tá no baixo, né? Vai lá, Lê. Dá um aí pra nós. Agora, Lê, você tá batendo, ó, gente. Se tiver algum... O seu funcionário está todo, então, eu acho que dá pra ele melhorar também. Agora tá ali. Vamos lá. Vamos lá, Lê. Vai, vem. A importância sempre, gente, é o que eu falo como aluna. A gente não pode ter dor no pescoço. A gente trabalha sempre o abdômen. É isso, meninas? Isso. Fez o abdominal doê o pescoço, para, tá errado. Ah, beleza. Vamos lá. É isso mesmo. É uma observação muito importante, porque nós não precisamos fazer o pescoço, né? Não é ele que vai treinar. É o abdômen. Toda essa região do cor, né? Que é o fortalecimento de abdômen colombar, que faz o movimento acontecer. Sentiu desconforto, pai, né, Lê? Isso mesmo. Isso. Não é pra eu ver. Sim. O outro lado, Lê? Um. Tem gente que fala assim, ó. Ah, mas o pescoço abdominal me dá rausa. É normal, né, meninas? Sim. Normal. Porque tá trabalhando o músculo do outro lado, né? E se você tiver comido muito também? É, o ideal é... Tem que tomar cuidado. Então, nós pressionamos também com essa região do viafrago, né? Esse músculo, ele transpassa toda essa região abaixo do peitoral e ele comprime demais, né? Então, esse movimento do abdominal, inicialmente, ele é um movimento novo pro seu corpo. Sim. Então, todo o seu corpo está trabalhando diferente. Então, você sente umas adaptações estranhas, né? Mas isso vai melhorar. Sim. Melhor, né? Exatamente. Está melhor. Com certeza. E agora, nossa última série. Mas já... Ah, foi tão rápido. Não podia ser. Não é louco. Não podia ser outra coisa, senão, a abdominal. Uou. Todo mundo gosta de fazer abdominal, né? Sim. Quem não gosta ainda, é porque não aprendeu a fazer. Não, 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 não. Na verdade, não é gostar. É saber da importância do abdominal. É ruim? Uhum. Tudo. Dói também. Dá uma tremitinha, é muito. Mas é importante o resultado. Mas é importante o resultado. Não é o resultado, fantástico. É isso mesmo. Ele não vai reduzir a sua gordura abdominal. Isso o abdominal não faz. Ele vai fortalecer essa região. Fortalecer a sua coluna também, pra você não ficar aqui e com a barriga pra frente. E não, não, de barriga positiva, só negativa. Valeu, gente. Tudo valendo. Tudo valendo. Prende o seu abdômen na hora que você sai da sua casa. Só solta a hora que você chega. Olha, dica. Isso é uma dica importante. Abdômen pra isso. Vai trabalhar. Prenda todo o caminho com esse abdômen contraíno, porque a tua postura vai melhorar. E automaticamente você já está fortalecendo essa musculatura interna. Que é a mais importante. Que é a mais importante. Previne até, gente, hérnias. Hérnias. Exatamente. Já que estamos falando de saúde, né? Prevenção de hérnias, ignais, abdominais. Sim, e a questão também de você, mamãe, que acabou de ter o seu bebê. Então, pra evitar também um abdominal protuso, pra você manter essa região abdominal sempre forte. Uma incontinência urinária, enfim, tem tanta coisa. Boa. Só coisa boa. É só saúde. Vamos lá, então? Vamos ter benefícios pra atividade física. Então, vamos lá. Agora esse abdominal é o desafio, hein? Prancha. Senta na frente dela, né? Fique igualzinho a ela. A gente vai flexionar e estender as pernas num ritmo, tá? Esse é bonito. Esse é muito bonito. Não faz isso sem coxa, né? Melhor. Vai lá, Dri. Não, tem que pôr a mão, Dri. A mão. Apoia a mão. Vai passar. Vou passar. Isso. Vai lá. Vai flexionar e empurrar. Flexionar e empurrar. Flexionar e empurrar. Vamos lá, hein? Respira. 5, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais uma, 10. Ai, muito rápido. Tudo bem, né? Tem que fazer mais uma, né? Tem que ser. Então, vai ver. Não vai ver o cotovelo, né? Nada. Ótimo. Então, vocês vão só cortar um pouquinho o cotovelo. Qual é o coxonete? O cobertor dobrado? O que ele vai ajudar? A gente vai fazer com a mão, ó. Um pouquinho mais forte. Vai. Isso. Então, olha só. Nós fizemos com o cotovelo. Tá? Tem a opção do cotovelo e tem a opção das mãos. Olha só. Agora nós estamos colocando as mãos no chão. Tudo bem? Então, coordena junto com o seu amigo. Ela é sozinha o movimento. É onde uma passa, outra volta. Tudo bem, menina? Ah, eu vou ajudar você levantando. A nele juntando é que eu fico. Tá, eu fico. Tem que fazer com a senha. Tem mais uma. Agora é a última série. Vamos lá. Agora é a perfeição, né, gente? Olha que lindo. Vem, vem. Ó, começa. Vai. É praticamente uma dança, gente. Linda. 7, 8. Força, 9. Mais um. E aí, amiga, vai. Ó, tudo. E aí, gente? Puxa, a aula foi sensacional, tá? Que ele fez. Essa participação foi muito gostosa. Muito bom ter vocês aqui com a gente sempre. Confiando no nosso trabalho. Acompanhando o nosso programa. Isso aí, né, gente? E é isso mesmo. A gente quer ver vocês felizes, cuidando da saúde sempre. Cansa ou não? Muito. É um saco diferente. A gente sai cansada, feliz, endorfinada. Endorfinada. Perfeito. Começa o dia com o pé direito. Olha que legal. Que depoimento gostoso no final de aula, hein? É isso que a gente quer ver vocês. A gente tá representando vocês aqui. Exatamente. A nossa ideia de casa. Ela tá aqui, ó. Então, escreva pra nós. Faz um vídeo. Deixa eu fazer. Me manda. Exatamente. Marca a gente. Marca a gente. Marca a gente. Eu consegui. Eu fiz o desafio das Adrianas. Olá, olá. Gostei. Vamos alongar? Vamos alongar? Vamos fazer um alongamento duplado. Isso. Vamos lá? Pode ser. Eu fico aqui só vocês andando isso. Eu tô indo a sua. Pode passar a perna. E eu vou só observar a coluna. Olha só. Elas alongando. Alongando toda a região de lombar. Toda a região de posterior. Braços, né? E também o posterior de coxas. Vamos lá? Volta para apagar. Inspira fundo. Vamos fazer aqui, ó. Me consegue? Aí tá. E eu vou segurar só pra vocês se equilibarem um pouquinho mais. Vamos lá? Esse agora é um pouquinho de ansiático, glúteos, máscados. E tremer é normal. É. Os máscados. Respira fundo. Desceu. Desceu. Respira, respira, respira. Agora os braços que vão alongar. Vira direitos. Aí vai um pouquinho pra frente, ó. Você movimenta a longa bem peritoral. Olha só. Tenta encostar a mão da amiga. Ah, ela encosta. Ela é super flexível. Flexibilidade boa de coluna. Super flexível. É que você tenta, né, gente? Lógico. Ela tá fazendo a minha, né? Só fecha da Bri. Isso. Polegar pra cima aqui. Ótimo. Puxa até você sentir a longa bem peritoral. Isso. Aí, muito bem. Aí, muito bem. Espreguiça lá em cima. Solta. Ai, não. Mancha de um lado. Olha que gostoso. Felicia. Do outro lado. Isso. Vai mandar a preguiça embora. E vai de novo? Ah, eu vou fazer mais uma série, gente. Então, ó. Se você, que nem a negra, tem bastante energia, tá sobrando disposição, faça quatro séries. Em vez de três. Exatamente. Ou... Começa de novo a aula. Termina e começa e faz mais uma vez. Ótimo. Ótimo. E aí, de novo. Isso. Muito bem. Então, toda semana, as Adelinas vão trazer uma proposta diferente pra você. Alguma surpresa. Então, nos acompanhe no nosso programa. Vejam também as novidades que a Nê Tomé posta pra vocês. Que é sensacional. Tá bom? E aí, Nenal? Como foi da participação? Você gostou? Foi sensacional. Gente, já quero voltar logo. Nê, muito obrigada pela tua participação. Muito obrigada pela tua participação. Lembrando que a gente vai estar aqui mostrando também que ela é em cima. E agora vai ter uma salona aqui no estúdio. Então, assim, o tempo todo a gente vai estar trazendo a melhora dela, a melhor transformação. Mudando a transformação. Então, assim, vale a pena vocês nos acompanharem. Tá bom, gente? Obrigada. Beijo e até mais. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Programa Corpo em Movimento, um oferecimento Body Plus e Union Estúdio Personal.